Tão antes só do que mal acompanhado Por isso passei lacrado Lado recalcado forte forte tá ligado Nessas que nós seguem infelizmente é desse jeito E nós não vai mudar o papo E as japonesas vai puxar do mó na vão Se atraiu pelo pretinho cheio de tatu na contramão Que fita esse mundão Pique Tônica o trem na batida Controversa balança o meu cora Engatilhei essa bandida Tudo programado a noite tá tão bonita E eu sei que vai dar bom Mas é tu que escolhe se vai ou se fica Se desce, se sobe, se bota, se tira Então tá bom Não vai ter ninguém nos nossos pés Hoje o Zé Polvin não viu quando eu saquei o canhão Hoje o lado mal dessa menina Desperta o Tônica o trem Engatilhei essa bandida Tudo programado a noite tá tão bonita E eu sei que vai dar bom Mas é tu que escolhe se vai ou se fica Se desce, se sobe, se bota, se tira Então tá bom Não vai ter ninguém nos nossos pés Hoje o Zé Polvin não viu quando eu saquei o canhão Hoje o lado mal dessa menina Completo Tônica do dominão E o lado mal dessa menina Mudou minha postura, não mudou minha disciplina Só quem é entende que o olhar dela domina Hoje eu tô no toque bem longe dos holofortes Segura que é grau e corte Já virou rotina Ela usando o Prada A Gucci fende e fode com a vida das recalcadas É nós que tá na parada Ela joga na minha cara Ela sabe que é o banco E quando ela senta no banco Só sai quando chega um motel Se me chupa eu tiro o chapéu É muito prazer, pouco mel Te levo pro céu Enquanto nas preliminares Expirando ares Desejo pros pares de tesão Tu subiu andares Ela é a estrela de Antares Pretinha Entra de vez da minha vida Sobe e desce pro vilão Faz desse jeito que eu gosto mais na intenção Pretinha Você gosta em bailarina Rebolando esse corpão Tu tá tomando de assalto no papo Eu já prefiro as louca Liga a doida, marca a zorra Que hoje nós não fica toro Cabelo que voa Sente adrenalina montada, ela é minha felina Destino é pra bela, então macho e boa Ela fuma pra porra, curte as flor e as folha Que é mais que se foda, tá nas pistas solta Interessante, intrigante, é a olhar da moça Macha com força Pede uma dose daquela que cê me diz que é boa De cantoneira nós curte o bailão, bailão que boa Interessante, intrigante, é a olhar da moça Macha com força Toda solta, toda louca, toda doida A gata é toda, 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 toda Independente os comédia que se foda Hoje ela tá pro crime e tá pra zorra Hoje a gata tá toda, toda, toda De golfe dos novos cheirosos de fé de mandrake, chavuzo de lente no dente Platino no corte, perguinho pra frente Calora da norte que é chapa quente Coração gelado, agora esquentou Mais dois no quarto fazendo amor Segue-se agressivo, só em viru Gambo no bandido, na cama aprovo Oh minha loira Oh minha loira, vem beijar minha boca Vem jogar com força Minha vida louca Oh minha loira, vem beijar minha boca Vem transa com força Minha vida louca Tipo Tony Caldo, casal Bonnie Claude Vou de Dombo X com a lente black Ela vem de prata, portando uma tarde Oh minha loira, vem beijar minha boca Vem jogar com força Minha vida louca Tipo Tony Caldo, casal Bonnie Claude Vou de Dombo X com a lente black Ela vem de prata, portando uma tarde Essa loira é mostrada E gatona, uma boa noite, primeiramente Como que cê tá? Tá tranquila, tá contente A insatisfação da hora trombar você Umas mina desse jeito assim é difícil de ver Com as ideias de a milhão, sorriso cativante Cabelo na bunda e o perfume marcante Ela gostou, se interessou no papo reto E foi depois desse dia que eu fui trazendo pra perto Aí já era Vários pião junto, vários baile na quebrada Vários perdidão, eu passo ela, tampa a placa Mano sem maldade, conquistou meu drag Ela fechou comigo, completou meu tonical O coração fora do peito eu te trouxe uma flu Essa daqui tenho certeza, cê nunca fumou Então vou bolar o caldo E a fumaça pro alto Nós vamos marronar no quarto e fazer um amor E fazer um amor DJ Pitor